É uma delícia vir gravar aqui no Projeto Info, porque sempre tem novidade. Eu chego e falo, ah, esse é aquele e falo, não, Cláudia, esse já é outro. Esse já é outro, já tá um passo à frente, né, sem pau. Com certeza. Sempre assim, novidades toda vez, melhores preços, melhores configurações de mercado e negociações, vocês vão ver. E olha, a gente vai dar um exemplo, vamos começar mostrando o AMD. Olha, é um AMD K6 II, tá com uma configuração fantástica. Ele tem 32 MB de RAM, 10 GB de HD, fax mode de 56 velocidades, com CD1 de 52, motor 14 polegadas da AOC. AOC, preço à vista, R$ 1.249, ou podemos financiar até uma mais 15 vezes. Financiador já dentro aqui. Já falou, aprovou, topa, leva, tá tudo indo. Beleza, né? E aqui tem muito mais, ó, a gente pode mostrar também que já tem os coloridos aqui. Isso, a minha colorida tá sendo um atrás do outro. Isso aqui na cor verde ou na cor vermelha, tá? É da Intel, CERN1 466, com 32 MB de memória RAM, 10 GB também de HD, fax mode de 56, com CD1, CREATIVE, só essa semana, CREATIVE, de 52 velocidades. Monitor, de 14 polegadas. Ele vai ser no preço fantástico de R$ 1.449, esse em 3 vezes sem juros. É um preço muito bom. E aqui você tem a opção, deixa eu falar uma coisa, ele tinha feito um preço, um scanner, vendeu tudo. Tudo. Ele falou, gente, congestionou minha loja, eu tô precisando de mais scanner. Negociamos de novo com o fornecedor, as últimas 150 peças, acabou, acabou. R$ 159,00 num 19.200 DPI, não tem preço. Gente, 1.200 itens aqui na loja, agora a gente tá aqui pedindo licença porque a loja tá cheia, porque dá licença, porque realmente o Projeto Info vendendo muito. O que mais você quer mostrar aqui? Olha, tem que vir correr pra cá, ligar pra gente, porque tem mais de 15 configurações diferentes com mais de 10 fabricantes aqui na loja. Você tá vendo só o Projeto Info, uma loja espaçosa pra você vir comprar o seu equipamento. Se você não entende nada de computador, não precisa ficar envergonhado, que eles vão te explicar direitinho. Liga pra cá, liga pra mim. Cheguei aqui, o Paulo tava até explicando o cliente, eu gosto de ver isso. Segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, é na Domingos de Moraes, 1286. Telefone? Na Vila Mariana, telefone 55751440, em breve uma nova loja Projeto Info pra você. É segredo, daqui a pouquinho a gente depois a gente fala, Projeto Info.